E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Seguinte, começar a fazer um PDO aqui, VaptVupt, porque daqui a pouquinho eu estou partindo para Sampa, interior de São Paulo, vou lá no Velocitar, é isso mesmo? Velocitar? Acho que é isso mesmo, uma pista de teste da Mitsubishi, vou mais uma etapa do esporte motor na veia, que eu fui convidado a participar e mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores de algumas competições ligadas ao automobilismo. Creio que se tudo correr bem, daqui no máximo 10 dias o primeiro vídeo já vai estar no ar e depois de mais uns 20 dias o segundo já vem, mas o que vai ser mais interessante que eu estou louco para fazer é o laboratório de motores lá na Petrobras, no Rio de Janeiro, onde é desenvolvido o lubrificante e o combustível da Petrobras, estou louco para mostrar isso para vocês. Mas, enquanto isso não acontece, vamos de PDO. Estamos aqui com um Fiat Brava, que o dono fez questão de dar uma geral no carro antes de trazer aqui para a Retorque, né? Isso facilita bastante a vida quando a gente vai detectar algum ponto de vazamento de óleo, né? Bem interessante. Aqui nós estamos com duas ferramentas ligadas, são dois tipos de sistema de medir pressão, né? Esse daqui, nós colocamos pressão no sistema de arrefecimento para detectar pontos de vazamento e esse outro manômetro que vocês estão vendo aqui serve para medir a pressão e estanqueidade da linha de alimentação de combustível do carro. Parece que tudo indica aqui que o dono vai gastar algo próximo dos 4 mil reais numa mega revisão que engloba parte de motor, suspensão, freios e tudo mais. Aqui nesse outro elevador, estamos com um Prisma, que está recebendo amortecedores novos, os 4 amortecedores novos. Está recebendo embreagem nova também. É um carro que está completamente instável. O carro está completamente sem controle. Está muito esquisito dirigir esse carro. Estamos com amortecedores traseiros estourados e na frente, por causa de uma colisão, estamos acreditando que o amortecedor foi comprometido. Então, substituição completa dos amortecedores e embreagem que também estava nas últimas. Bom, DG, como é que a gente sabe que a embreagem está nas últimas? Geralmente, para de olhar para o meu cabelo aí, eu passei uma tinta nele hoje, tá? Cortei, passei a tintazinha, fui lá no Jarsa. Como é que a gente sabe? A embreagem começa a ficar alta, ela vai se autorregulando e começa a ficar alta. Isso nos carros que têm um controle automático de altura. Ou a embreagem começa a ficar muito pesada, ou o carro começa a patinar quando você coloca carga nele, tá bom? Então é a hora de trocar a embreagem. Aqui nesse outro elevador, um Honda Civic, que esse daqui está bem esquisito. Nael, dá para funcionar ele para fazer aquele barulho aqui? Ou ele está com bateria ainda? Tá, né? Eu vou pedir ao Nathanael para funcionar esse carro, que inclusive teve a embreagem trocada agora, recentemente. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o microfone próximo ali da região da embreagem para mostrar para vocês. Vamos lá, Nael, liga a criança. Vou colocar o microfone ali perto da caixa. Fica no embreagem. Solta. Repararam, pessoal, que existe uma diferença quando ele aciona a embreagem e deixa solto? Embreagem nova. Nael, brigadão aí. Valeu, chefe! Bom, o Nael, gentilmente, fez o teste ali para a gente. E é uma embreagem nova, né? Uma outra coisa que eu percebi é que se trata de um Honda Civic com vazamento de óleo absurdo aqui pela tampa de válvulas, né? Muito vazamento. É muito difícil a gente encontrar um Honda assim. A borboleta de aceleração está imunda. Vamos limpar também. Está dependendo do que o dono vai autorizar aqui. Parece que quer fazer o serviço em duas etapas. Temos problema também com o suporte de motor e aquele famoso barulho no tensor da correia de acessórios. Mais um carro que eu considero aí, né? O tanque de guerra, que é o Corolla. A DG, qual dos dois você prefere? Você prefere o Corolla ou você prefere o Honda Civic? Eu prefiro o Toyota. Isso é uma particular. O Honda também é um ótimo carro, mas o que eu acho que é muito resistente é o terror das oficinas mecânicas, é o Corolla, tá? Ele tem o calcanhar de Aquiles dele? Tem. Qual a exceção? Disco de freio. A parte de freio começa a dar problema em pinça, começa a bater. Correia e eletroinjetores que não aguentam o nosso combustível. Basta fazer uma limpeza, fica zero na maioria das vezes. Já o Honda Civic tem alguns pontozinhos a mais que incomodam, além da manutenção normal. Esse suporte estoura com frequência, esse esticador da correia de acessórios dá muito problema, vaza bastante em junta de tampa de válvulas, bomba de direção hidráulica e caixa de direção são os defeitos mais comuns do New Civic que a gente pega aqui na oficina mecânica com a constância bem maior do que os problemas que a gente encontra na linha Toyota Corolla. Vamos lá, turma. Fiat Line, câmbio Dualogic. O dono desse carro falou Pô, DG, meu carro não vai aparecendo por dentro da oficina, você vai viajar, não vai aparecer. Tá aí, ó. Vai aparecer sim, ó. E a placa tá aí aparecendo pra você poder mostrar pros seus amigos que o seu carro veio na Raitorque fazer manutenção. Pra quem não sabe, deixa eu falar pra vocês. Tem cara que vai vender carro e ele anuncia ainda, põe lá, ó. Foi feita a revisão na Raitorque. É, filho. Tá pensando o quê? E valoriza o carro, tá? O carro que vem da manutenção aqui é valorizado aí fora, principalmente no mercado de usados aqui de BH. É, não é pouca bosta, não. É muita. Aqui, esse carro, ele tá reclamando que o motor, às vezes, do nada, começa a tremer. Começa a vibrar e transfere essa vibração pra o monobloco. Isso incomoda ele. Eu andei no carro e não consegui detectar esse problema. O que eu achei engraçado aqui, achei meio que complicado, é que ele falou que fez a troca da correia dentada. E olhando aqui, ó. Olha só. Essas tampinhas aqui. Tá vendo as tampinhas aí, onde são colocadas as ferramentas? Tem marca de que isso foi retirado alguma vez? Tem marca aí? Não tem, né? Se trocar a correia, trocaram sem usar o ferramental adequado, fazendo aquelas marquinhas de tinta. Já falei pra ele, tem que colocar no ponto pra ficar bacana. Beleza? É isso aí, chefe. Como é que é? Como é que é o esqui? Esse elefante... Esse elefante ainda sou eu não, né? Não, não, não. Esse elefante sou eu não, não pega no pé do cês. Bom, pessoal. Então, basicamente é isso. Eu não consegui hoje fazer um por dentro da oficina, do jeito que eu queria, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena, na hora que todos os vídeos da série Esporte Motor na Veia estiver no ar. Vai ser muito bacana. Quero aproveitar esse espaço pra falar uma novidade pra vocês. Estamos fechando uma parceria com alguns patrocinadores pro canal. Eu estou escolhendo o patrocinador pro canal. Não é qualquer marca que eu vou deixar patrocinar o meu canal. Então, se existe marca, produto de qualidade, eu estou convidando essa marca de qualidade pra ser patrocinadora. Não é a marca que me procura, não. Eu tô escolhendo quem vai patrocinar a Rytork porque eu não vou linkar, né? Ligar a imagem da Rytork com produto de baixa qualidade. Então, através desses patrocínios, vamos conseguir fazer vídeos melhores e começar uma série nova que é restauração de carros de algumas pessoas que a gente vai escolher por aí. Vai ser tudo muito bacana. A ideia é começar a restauração de um carro de uma pessoa muito especial que precisa muito dessa restauração. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito a hora que a gente divulgar isso pra vocês, contar a história disso tudo. Eu tenho certeza que a galera vai curtir muito esse tipo de quadro novo aqui no nosso Por Dentro da Oficina. Beleza? Um abraço pra vocês, turma. Desculpa não poder fazer o Por Dentro da Oficina hoje. Desculpa não poder gravar nem amanhã e nem quarta, mas quinta-feira a gente volta com o PDO Top de Linha. Bacana? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho